O que que é que você foi pegar pra falar pra mamãe? Quem que é essa aí? É, é meu, é meu, é meu, é meu esse. Seu presente? É. Quem te deu esse presente? Foi, foi a madrinha meu. Foi a madrinha sua, a madrinha Karina, né? Pequi. E qual o nome dela? Pequi, foi outra, outra óssea. Pequi. Vai me mostrar outro negócio? Obrigo. Vamos, vou aí com você. Pequi, obrigo. Obrigo. O que foi? Obrigo. O que? O que que você quer mostrar pra mamãe? Esse é outro brinquedo seu? Vou sentar. Pronto, sentei. Na sua cama. Peraí, eu vou... Você vai pegar o quê? Opa! Nossa! Epa! Olha aqui, e o que que é isso aí? É meu, é meu, amei. E quem te deu esse aí? Foi... É, é... Quem foi que te deu? É. A madrinha. A madrinha. A madrinha. A madrinha. A madrinha Carl, né? É. E você gostou dos seus presentes, né, Carol? E essa aqui, quem que é? É meu, é meu, é meu... A capa... Ela tem uma tiarinha. Ah, ela tem uma tiarinha. Eu me... Espero aqui, sim. Nossa, que bonequinha linda. É sua filhinha? É. Ela... 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 Ela foi... 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 Ela foi no seu colo? Ela foi no seu colo? Ah, que linda, filha. Peraí, eu vou te... Eu te... Teve uma ideia. Teve uma ideia? Nossa, mas você vai tirar todos os brinquedos do lugar? Vai? Ó. Ó, que que é isso aí? É meu... Seu brinquedo? É. É uma caixa registradora. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tá bom.